Coloquei uns gatinhos, que achei no mato em casa. Olha a reação do meu gato. Ele não aceita, e tá com ódio da minha cara. Espera, macho. Lilo. Não sei o que faço. Ele não é assim. Para, Lilo. É ser ruim. Ei. Para que essa raiva? Olha aqui pra mim. Lilo. É neném, oi. Ai, ai. Ai, ai.